Ah, Hulk tá tranquilo, eu e mulher Hulk. Ai, ai, que beleza, ela é muito bonita, é o amor da minha vida. Ninguém vai estragar o nosso momento. Oi, Hulk, yeah! Bebeu, Homem-Aronha, sai da minha casa, criança! Não, Hulk, você está sem voz, e eu adoro fazer parte da sua família. Oi, mulher Hulk! E agora? Voz de Hulk tava muito fina! Ei, só porque você tá com a mulher Hulk. Oi, mulher Hulk, por um acaso você tem uma filha bonitinha pro Bebe-Aranha aqui? Criança, deixa de ser tarado! Não! Ah, o que você fez com ela? Eu não fiz nada, mulher Hulk é invencível. Você que tá enchendo meu saco dentro da minha casa. Ah, Hulk, volta aqui, volta aqui, volta aqui! O que você quer, Bebe-Aranha? Fala pra mim! Eu preciso que você vá namorar, porque você tá... Cara, cadê você? Você tá falando longe de mim! Eu tô aqui fora, porque eu não entro no seu quarto. Que imbe... Cadê? Fala, criança! Eu quero que você vá namorada, tá andando muito estressado, Hulk! Ah, eu já tô de saco cheio dessa palhaçada toda! Esse pirralho chato na minha casa, impedindo que eu tenha meus bons momentos com a minha namorada! Lá, 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 lá! Hulk, se eu pular a janela você vai ficar bravo! Cara, você tá com déficit de atenção? O que você quer, cara? Vamos pro foco! Tá bom, foco, foco aonde, hein? O que você quer? Fala, o que você quer? Eu quero que você abra uma namorada! Isso que eu quero, porque você tá muito chato, a cidade anda tediosa! Ah, você que é um pirralho chato! Você quer que eu arrume uma namorada? Eu já tinha uma namorada antes de você encher meu saco, pirralho! Caí! E eu caí aqui também! Tio Hulk! Bebe-Aranha, foca! O que você quer com o Bebe-Aranha, seu chato? Eu falei que você aqui tem que arrumar a namorada, Hulk! Mas a minha namorada, você acabou de fazer besteira com ela ali, você tava irritando a gente, eu perdi a paciência, acabei desmaiando ela! A gente vai ter que arrumar outra! Isso, é isso! Foco, Hulk, foco! Vamos agora encontrar outra namorada pra você, vamos procurar garotas na rua! Ai, que saco! Que saco! Ah, Hulk, tá muito triste, cara! Hulk, tá muito triste, cara! Fazer uma dancinha aqui, ó! Fazer uma dancinha pra ver se você é mima! Ah! Ah! Bateu a pete nele! Ah, Hulk! Não consegue ter namorada nenhuma! Que Hulk acaba perdendo namorada! A namorada sempre odeia o Hulk, e o Hulk fica sozinho! Não, Hulk, você é um beca! Você tem que ser na minha alfa, pode ficar com a frente! A menina tá chorando, hein? Vou ficar pra lá, hein? Filho da... 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 Olha, Hulk, agora eu vou procurar uma namorada pra você! Aonde será que o Hulk vai conseguir arrumar uma namorada nova pra ele? Aqui, ó! Vou fazer uma ação solidária aqui! Vamos ver se aparece alguma gatinha aqui, Hulk! Deixa eu pegar um carro, porque o Hulk não conseguiu arrumar namorada sem carro! Que... Olha aqui, ó! Perfeito! Arrumei um carro! Legal! E agora eu vou poder ir atrás de alguma mulher! Oi? Uma plaquinha! Namoradas para o Hulk! Ah! Seu Elon Midos! Olha só! Vamos pegar esse carro, vamos procurar a mulher! Ah! O Hulk para de me irritar, senão eu vou te explodir! Sabe aí então, criança chata, e vambora! Uhul! Música de Subway Surfer! Agora... Agora Hulk tem carro, e Hulk tem que ir atrás de gatinha pra namorar eu! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Sim! A gente vai ter um longo trabalho pela frente! Já sei! Mulheres adoram pessoas que cortam cabelo! Hulk pode cortar cabelo aqui no salão! Esse cabelo duro aí, como que você vai cortar? Você é racista, bebê aranha! Claro que não, Hulk! Você falou que meu cabelo é duro! É porque que duvido você ir ali no cabelo e cortar! Eu vou! Eu vou cortar e vou ficar muito mais bonito na régua! Vou meter um americano no pente do pai! E Hulk fica bonitão! Vai lá, vai lá, vai lá! Bob, mulher! Bobinho! Cadê você, Bobinho? Bob! Ai, Bob! Bobinho! Meu querido! Ai, o Bob não tá aqui não! A gente vai ter que deixar o cabelo assim mesmo! Vambora! Vem passar a tesoura no Hulk! Ele não tá! Vamos! Agora vamos pra praia! Mulheres interesseiras adoram homens na praia! Você quer interesseira? Não, mas como todas são, eu prefiro me poupar ao trabalho! Caraca, tá generalizando, hein! Tô brincando, hein! Tô brincando, bebê aranha! Vamos pra praia, então! Bora! Bora! Olha uma mulher ali! Yes! Chegamos na praia! We're going to the beaches! Bitch! No! Yeah! Aqui nesse lugar escondido, as mulheres não ficam! Você tem que ir pro movimento! Eu vou pro movimento! Aqui no pier deve ter mulheres! Mas como que a gente vai subir de carro no pier? Porque na escada, ó! Minha! Dá uma fortalecida aí no teclado aí! Aí! Yeah! Poxa, tá vazia essa cidade! Tá vazia! Tá, pega! Hulk é a cidade fantasma! Peraí, 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 peraí! Droga! Tinha uma mulher! Hulk espantar! Pera, pera, pera! Essa não ganha! Gostava de bandido! Ela tem que gostar da marra do Hulk! Hulk bandido! Hulk, a gente vai ter que ir pra praia! Não nem se pira aqui, Hulk! Aqui, ó! Tem mulher aqui! Mulher aqui, ó! Hum! Mulher fumante! Você gosta? Não! Mas é mais fácil que é só chegar pedindo um traguinho! E aí, gatinha! Tem um cigarro pra mim aí de bobeirinha? Pegou pra tu, Hulk! Ela vai responder! Fala, Ruivinha! De boa? Tá de bobeira por aí? Ela tá fumando cigarro! Oi, Hulk! Ela falou comigo! Oi! E aí, beleza? Gostei do seu cabelo rosa! E eu gostei dessa tua cara torrada! Ah! Não tem problema nenhum, né? Você gostou que eu tenho uma cara de raivoso! Cara de raivoso! Beijinho com gosto de Shesterfield! Quer ser minha namorada nova? Uhum! Ai! Ai! Não! 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 Hulk, você não sabe lidar com as mulheres! Ah! Não chora, grandão! Você só vai se ferrar na vida porque você não sabe lidar com essas mulheres! O pai é que sabe! Ah! Eu me dei mal com mais uma gatinha! Não! Não vai fazer? Ah, bom! Ah! Hulk, corre! Irmã! Ah! Eu me dei mal com mais uma gatinha! E o mundo vai explodir! Toma essa, playboy! Hulk! Você não é bom com as garotas! É melhor você... Irmã! Irmã! Placíbo! Yeah! Tá, Hulk não ser bom com as garotas! Mas Hulk ser bom em comer sorvete! Então bora comer um sorvete, bebê-aranha! E oi, 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 oi!